Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é O segredo dos exercícios abdominais para diminuir a barriga depois dos 40 anos. Aí professor, eu me mato de fazer abdominal todo dia. Mil abdominais por dia, porém, não tá dando resultado. Será que eu tô fazendo certo? Qual abdominal que é o melhor para diminuir a barriga? Me ajuda? Não adianta. A maioria das pessoas acima dos 40 anos deseja hoje diminuir a barriga. E nessa busca pelos melhores exercícios, muitos fazem abdominal, porém, não sabe se está fazendo da maneira correta o exercício certo. Sempre vem me perguntar qual pega mais, qual funciona mais, qual dá resultado mais rápido. Diariamente, eu recebo essas dúvidas no meu Instagram. E lá eu trago o conteúdo de como você diminuir a barriga e emagrecer depois dos 40 anos. Se quiser saber mais, acessa lá e me segue. Continuando, hoje eu vou te explicar sobre exercício abdominal para eliminar a barriga depois dos 40 anos. Porém, antes de te explicar, você precisa primeiro entender o que é barriga e o que é abdômen. Abdomen ou abdominais é o conjunto de músculos que está na parte frontal do seu tronco, responsável por manter o seu corpo em pé e proteger os seus órgãos. Enquanto a barriga, ela é a camada de gordura que está entre o músculo abdominal e a pele, que é a gordura visceral, ou que está entre o músculo abdominal e junto com os seus órgãos, que é a gordura visceral ou intra-abdominal. Entendendo a diferença entre abdômen, que é músculo, e barriga, que é gordura, você consegue entender que fazer abdominal não vai diminuir a barriga. Abdominal serve apenas para fortalecer o músculo do abdômen. Porém, é um exercício sem demanda energética o suficiente para queimar a gordura. Então, quando você faz qualquer tipo de abdominal, qual seja, você não diminui a sua barriga em absolutamente nada. Como a barriga é gordura, no lugar de utilizar exercícios como abdominais para diminuir a barriga, você deve usar exercícios com alta demanda energética na intensidade ideal para você, com exercícios que trabalhem o seu corpo todo e acelere seu metabolismo depois dos 40 anos para ativar a queima da gordura abdominal. Para isso, em casa, você deve usar exercícios como polichinelo e suas variações, agachamento e suas variações, afundo e suas variações, corridas estáticas e suas variações, flexão de braço. São exercícios que trabalham vários músculos ao mesmo tempo com alta demanda energética. Concluindo, exercício abdominal não diminui a barriga. Para diminuir a barriga depois dos 40 anos, você precisa de exercícios globais que trabalhem o seu corpo todo em alta intensidade para acelerar o seu metabolismo e ativar a queima da gordura abdominal. A propósito, estou preparando essa semana o desafio 40 sem barriga para te ensinar a diminuir e eliminar a sua barriga na prática depois dos 40 anos. Para saber mais, entra em contato comigo lá no meu Instagram. Fechado? Um abração e até a próxima!